E aí colegas, beleza? Aqui é a GeoGames, vamos lá, reagindo a Hellblade 2, seguinte, mano, a gente tá perdido nessa mata aqui, porque a Suzane falou que ela sabia o caminho, mas deu pra ver que ela não sabe o caminho não, estavam os quatro, mano, já se perdeu, já, aquela ali, a gente conseguiu, conseguiu me achar aqui, nem fui eu que achei ela, ela que me achou, ah, agora eu entendi, vamos ver, vamos ver aqui, ó, já se deixa aquele like, você fica vendo esse vídeo a primeira vez, seja bem linda, aí, se inscreve no canal aí, beleza? Depois que acabar o vídeo aí, se puder comentar, ajuda muito, mano, vamos lá, vamos lá, vamos ver quando é, vai, aí dessa selva aqui, mano, tomara que não tenha nenhuma daquelas portas chatas, mano, mata a Nazarinha também, ó aí, vem aqui. Ah, o outro achei. Senhor? Senhor, é que você? Seu perdido. Ele se mudou. Há uma fuga em me. Sim. Antes dos meus olhos. Ele não pode ver. Ao lado dos meus cabeça. Ele se perdeu. Ele se perdeu. Ele se perdeu. Ele se perdeu. Ele não pode ficar aqui. Ele se perdeu. Ele se perdeu. Eu tento ter fé. Você precisa mais de fé. Para manter eles de se caçarem. A tapei de ti. A tapei de ti, da silva velho. É isso. O gente tem que dar um dos meus cabeça. Nem sabe para onde eles vão. É isso. É isso. Tainted. Help him. You are Fargrima. Wanderous mask. Yes, tell him. You can find a way anywhere. Can see the light in anything. He saw the light in you. I'm gonna grow dark now. And I cannot see the light. O outro, cadê o outro? I'm lost here. You are lost to the hill tear. Or the sound of the river. E ele não tá enxergando. Sentiu pra ele seguir o barulho do rio. E não, pra onde vai? Pra onde vai pra lá? E aí, filha, você falou, eu sabia o caminho, hein? Levou os caras pra morte. Ah, morre? Diabo! E aí, filha. Vem? Então, eu vim pro caminho errado, é pra lá, ó. E aí, alunni, tá aqui, ó. Você quer que você queira? É pra lá. 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 Essa é a sua escuridão que fala Mas você não pode salvar todos, Senua Talvez ela possa Algumas vezes há escolhas para ser feitas Que você vai salvar? Ela Senua Senua Eu pensava que eu perdia você novamente Nós ficamos juntos agora Ela pode lutar junto com você Você vai encontrar o Fagrama A cacorã não Ela não pode virar A rata maldita aqui A outra A outra Que o outro Que? Nós esperamos para ela, se você tivesse conseguido ir para Bargolet. É, ele está ali já. Dormindo também. O que ele tinha que fazer? O que ele tinha que fazer? O que ele tinha que fazer? Eu não queria fazer isso, ele forçou minha mão. Quem é algo terrível? Quem? Uma visão? Não. É nada. É apenas ferramentas. É verdade? Nada é nunca nada. Vamos ver com a plantão. O que ele está fazendo? Seu policial não quer ele sair daqui. Sim, sair daqui daqui. Saímos da floresta, mano. Pra onde será que ele vai? Será que ele vai entrar? Pra uma floresta? Tô achando que ele vai entrar dentro de uma caverna agora. Só faltava essa. Está dentro de uma caverna. Só isso que faltava pra gente aqui. Você sabe que eu não gosto de homem careca?